A Grob é uma empresa familiar com mais de 95 anos de idade. É uma empresa inovadora na criação de sistemas de produção e linhas e processos de usinagem. A Grob tem como diferencial a tradição, a competência, compromisso, a confiabilidade e a flexibilidade. Nós temos como regra a qualidade, trazemos isso da nossa matriz e trazendo consigo o selo de Made in Germany. E isso não muda no Brasil. Nós temos essa confiança. Você que compra o produto Grob, você tem essa confiança. A Grob produz para diversos setores da indústria brasileira e global. Principalmente para a indústria automobilística, pela qual é já bem conhecida, mas também desenvolve produtos para a indústria de moldes, matrizes. A parceria entre Grob e FM já é de longa data. Desde a aplicação com sensores fluídicos em geral, pressostatos e sensores de fluxo. Mas também, recentemente, equipamentos de monitoração online. Monitoração contínua online de vibração, temperatura. O que tem nos ajudado a ter um controle mais preciso do equipamento. Antecipando manutenção, antecipando uma verificação e tendo algo online na monitoração de nossas máquinas. Isso tem ajudado a nós estarmos de forma competitiva junto ao mercado. E a ajuda da IFM tem sido essencial para isso. Eu trabalho com o produto da IFM desde quando eu entrei na Grob. É um produto muito fácil de trabalhar, muito fácil de instalação, fácil de regulagem. Eu coloco duas conexões nele e coloco ele na máquina. E a regulagem também é muito prática. Então os botões, eu consigo hoje avançar e recuar a regulagem. Para mim é muito rápido e muito fácil. Em relação à durabilidade do produto da IFM, todos os produtos que eu instalei até hoje, eu nunca troquei nenhum por defeito do próprio produto. Foi ou por colisão, ou por quebra do cabo, ou de alguma coisa relacionada a defeito humano do equipamento. E eu nunca tive nenhum problema nenhum. Pelo menos 15 anos eu trabalho com componentes IFM. Principalmente na detecção de anomalias que possam vir a acontecer. Seja ela prevenindo quebra de ferramentas, seja ela danificando o motofuso Grob ou Vaes e qualquer outra marca. A IFM contribui muito com a economia no sentido de você conseguir fazer a manutenção preventiva de determinado equipamento. No caso, nós usamos aqui o motofuso. E para o cliente, isso é uma mão na roda. Então, nós prevenimos tanto a quebra de ferramenta, quanto uma manutenção corretiva, que seria excessivamente caro para o cliente. E para o cliente, isso é um problema que você conseguir fazer a manutenção. E para o cliente, isso é um problema que você conseguir fazer a manutenção.